Música Mais do que só te admirar Mais do que só te desejar Eu vou buscar Cante Tua presença Nem que eu tenha que escalar O mais alto monte só pra te achar Eu vou buscar O que? Senhor Abrigo seguro Encontro em Ti Deus Pai Quando eu me entrego pra Ele Eu estou seguro porque eu estou nos braços dEle Abrigo seguro Encontro em Ti Cante Deus Pai Vamos todos cantar Não há outro Onde eu quero estar Só Tua presença Só Tua presença me satisfaz Só Tua presença me satisfaz Tua casa eu quero ser Vem me morar Só Tua presença me satisfaz Só Tua presença me satisfaz Música Mais do que só te admirar Muito mais Muito mais Mais do que só te desejar Cante eu vou Eu vou buscar Buscar Tua presença 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 Não vou descansar Amigo, seguro É só pra ti Não há outro lugar Onde a bênção Solta a presença Solta a presença Eu só quero estar Sem quebrar o coração Solta a presença Solta a presença Eu só quero estar Onde a bênção Eu só quero estar Só quero estar Eu só quero estar É a tua que eu preciso De nada a presença Eu só quero estar Eu só quero estar Eu só quero estar Eu só quero estar Eu quero estar Só ele, só ele preenche a tua alma Só ele tem palavra de vida em pena Só ele traz a vida, só Não há um lugar Mas não há um lugar Será que me lembra em paz por que você tem a Brooklyn? O Senão vai cantar Só ele dá pra cantar Não há um lugar Vou a outro lugar Só, só, só A tua casa eu quero ser Eu quero ser Vem me morar Só, só tua presença Vamos lá Rói de Deus